As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vão levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletor de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sobre o meu chapéu quebrado Um sorriso em gelo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é bela Vê da vento vela Leva-me daqui Calça nova de riscado Calça nova de riscado Paletor de linho branco Que até o mês passado Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sobre o meu chapéu quebrado Um sorriso em gelo e frango Um sorriso em gelo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vê da vento vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vê da vento vela Leva-me daqui